Eu adoro o vídeo, há três anos que acompanho o vídeo e acho que é super importante que seja realizado em Portugal, que traga a comunidade do youtuber para o mercado, que se fale sobre os youtubers, se fale sobre conteúdo, se fale sobre vídeo online, acho que é super importante. Nós ainda temos mesmo um longo caminho, Portugal ainda precisa de arriscar, precisa de se formar, e precisa de acreditar mais nesta nova geração que traz muitas coisas interessantes. Eu por acaso interpreto isto de uma maneira, eu tenho 40 anos e percebo que a maior parte da minha geração é a geração que tem o poder de decisão. E é uma geração que se habituou a tirar um curso, ter um grande ordenado e ter ali uma posição super tranquila. E as pessoas têm medo de se tornar visíveis e eu acho que este receio de perder qualidade de vida e de perder alguma coisa leva a que as pessoas não queiram dar o que passa a seguir. Muito sinceramente, peço desculpa estar a ser tão pessoal, mas é assim que eu vejo, porque ao longo destes dois anos que eu estou na Milar, eu já reuni com tantos decisores de marca, com tantos, com tantos, e eu acho que o perfil é efetivamente esse. Acreditam que o digital é o futuro? Toda a gente diz que o digital é o futuro. Quando nós olhamos dizemos, mas qual o futuro? O digital é o ontem, quer dizer, é hoje, bora lá. E ainda por cima nós que temos filhos em casa, portanto, conseguimos perceber que não há nada a fazer, isto não volta atrás. Vão aparecer outras coisas, mas voltar atrás ao seu futuro não é verdade, é o ontem e é o hoje. Toda a gente adora vídeo, toda a gente adora vídeo, vídeo. Aliás, nós podemos ver, o Instastories veio aqui revolucionar o mercado, revolucionar o mundo quase, porque assim, toda a gente gosta de vídeo, assim, nós não temos assim tanto tempo, a nossa vida passa a correr, nós gostamos de ver conteúdo e com o vídeo nós podemos ver e ouvir, portanto, junta-se o teu agregado. E aí E aí E aí E aí